É por você que eu vivo, eu tô de nosso motor Fala, fala torcida ouvindo negra Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz Tá começando mais uma livezinha Uma livezinha que é em conjunto, viu? É um conjunto tanto na arquibancada Quanto também no Conexão Rosão Então, vocês já sabem como é que é a Parada de Sucesso Vocês já conhecem como é que é, como que funciona por aqui e tal Antes de mais nada, vamos aqui deixar o seu like Só curtir o seu joinha Pra fortalecer a livezinha, o vídeo aqui dos canais Beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês Então vamos deixar o seu like Se inscreva, tanto na arquibancada Quanto também no Conexão No arquibancada 1914 A gente tá quase chegando a 3 mil inscritos Falta 40 pessoas pra chegar a 3 mil inscritos Então, se você não conhece o arquibancada 1914 Confere lá que a gente tem também canalzinho lá Beleza? E compartilhe a live com os amigos Pra que mais pessoas possam conhecer os canais Beleza? E também mande seu subjetzinho Pra ver o que você acha Sua opinião a respeito O que você acha Que eu vou dar prioridade na hora da leitura Beleza? Gabriel Que história é essa? Que papo é esse? Que invenção é agora? Que o Ceará estaria negociando com Nino Paraíba Que história é essa? Que papo é esse? Eu vou colocar até aqui No Twitter O Futebolês Ele diz Aqui ó Futebolês A página oficial do Futebolês Ele diz Ceará está próximo de fechar a contratação Do lateral direito Nino Paraíba O jogador ficou livre no mercado Após término do vínculo com Bahia Clube tem negociação avançada com Nino Que deve chegar para suprir Uma das carências do elenco alvinegro Né? Você tirou de onde? Perguntou aqui ó Do Futebolês Já já vou colocar um videozinho para a galera Para mostrar que eles falaram sobre isso também Né? Eu vou passar aqui rapidamente e falar Né? Se chegar Se chegar O Nino Paraíba Quem você acha que ficar na titularidade? Cara Não sei cara Eu ficaria Eu ficaria Entre Eu ficaria entre Michel Macedo E Nino Paraíba Eu ficaria entre os dois Né? Eu ficaria mais ou menos Né? Entre os dois Né? Segundo a Sontes Aqui Nino Parece que não vai mais Pelo que eu vi Pelo que eu estava vendo Parece que o Nino Paraíba Não vai mais Para o Goiás Pelo que eu vi Né? Pelo que eu vi Né? Assim Eu ouvi essa notícia Que ele poderia Estar indo para o Goiás Mas Né? É Não iria mais Podemos dizer assim Né? Então É uma situação que Segundo o Fonteborei Está tratando Ele está vindo Para cá Né? Para o Ceará Né? É Para vocês Eu vou fazer até Uma enquetezinha Eu vou fazer até Uma enquete Para saber O que que vocês acham Se É melhor A titularidade Né? Do Nino Paraíba Ou então Do Michel Macedo Para ver o que que O que que vocês acham O que que vocês Né? Tem para falar sobre isso Né? Vou fazer até Uma enquete Né? Quem Pode Ser O titular Do Ceará Quem pode ser o titular Do Ceará Colocar uma enquete aqui Mas assim Deixa aqui nos comentários Galera Se por acaso O Nino Paraíba É Vim para o Ceará Né? Se por acaso Ele vir para cá Para vocês Seriam quem? O titular Nino Paraíba Ou O Michel Macedo Que já foi contratado Pelo Ceará Pois é Também Assim Eu estou considerando Isso Cara Por que? Porque O Nino Já tem o que? Acho que 35 Deixa eu ver aqui Já tem 35 anos Vai fazer 36 Ano que vem Então assim Então assim Fica uma 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 situação Que E aí Ano que vem Ele vai ter Ele vai ter É É É 36 anos Assim Por um lado Né? Mas aquela situação Se com 36 anos Ele ainda estiver jogando bola Meu amigo Pode ir Meu chapo Pode Vamos para cima Né? Aí Tem isso Né? Também Eu vou colocar até aqui Até aqui Para a gente ver Né? Papá Papá Está aqui Nesse daqui Pronto Nino Paraíba Né? Teve 48 jogos 15 pelo Baiano 1 pela Copa do Brasil E 32 Aqui está Aqui está pela Série B Mas a gente sabe Que é pela Série A Né? Série B É o ano que vem Né? É o ano que vem Que vão Que o Bahia vai jogar Né? Mas Enfim Aí a gente tem aqui Ele vê que é 35 anos Vai fazer 36 Próxima semana Eu acho Daqui a duas Uma semana e meia Mais ou menos Dez dias mais ou menos Ele vai fazer aniversário 36 anos 1,68 Destro Né? É preferencial Aí a gente vê Que ele teve Ele teve Uma boa quantidade De jogos Pelo Bahia Né? 44 em 2018 51 em 2019 47 em 2020 E 51 em 2021 Ele teve Uma certa quantidade Boa de jogos Uma sequência boa Aqui na ponte Aqui na ponte Também 57 jogos Aqui também 44 jogos Assim um número Números Né? É bons Né? Aí é da 2011 Como assim? Eu não entendi Richard Né? Richard é uma Nina é uma ótima Contratação O cara apesar da idade Se cuida bem fisicamente Por lateral É uma posição Que exige muito Físico Justamente Né? Justamente Por quê? Porque lateral Lateral que lateral Independentemente Se ele gosta mais De defensivamente Se ele gosta mais De ofensivamente Ele tem que ir E vir o tempo todo Ele tem que ficar Jogando E ir pro ataque Voltar pra defesa Ficar nesse vai e vem O tempo todo Então É aquela situação A gente tem que Saber A gente tem que saber Assim Opa Peraí Será que ele Vai Questionamentos Que a gente pode fazer Vale ressaltar Vale Vale salientar isso Questionamentos Que a gente pode Fazer Que são Argumentos Que até que são Válidos Será que ele vai Aguentar O tempo todo Primeiro Segundo Primeiramente Né? Perdão Primeiramente Será que é uma Boa para o Ceará? Será que é uma Boa Nino Paraíba Aqui no Ceará? Segundamente Se ele vir Meio para o Ceará Será que ele vai Aguentar O ritmo de jogo? O tempo todo Indo E vindo Porque a gente sabe A gente sabe Que O estilo de jogo Do Ceará É meio que Contra-ataque Contra-ataque Aquele jogo rápido Aquela jogatina De jogo Vai e vai E pronto Né? Ele gosta Muito Desse jogo De velocidade Principalmente Pelos lados Utilizar Os laterais Utilizar Os atacantes De ponta Então Segundo argumento Que a gente Vai utilizar É essa Né? Porque Primeiramente É uma boa Para o Ceará? Primeiro Segundo Se for Uma boa Excelente Ótima Maravilhosa Enfim Se ele for Uma boa Opção Para o Ceará Se ele vir Para o Ceará Será que ele vai Aguentar o tranco? Dois argumentos Que a gente Tem E outra E outro argumento O terceiro argumento Que eu pensei agora Será que ele vai Dar certo Mesmo aqui no Ceará? Porque a gente Tem que pensar Nisso também A gente tem que pensar Nessa possibilidade De Ele vir Para cá Jogou Bem no Bahia E não for Jogar tão bem Assim aqui no Ceará Isso pode acontecer Ah, tu tá querendo Enxergar o O Nino Paraíba? Não Né? Isso pode acontecer Com qualquer jogador Seja o Nino Paraíba Seja Qualquer jogador Do Brasil E do mundo Pode acontecer Né? Isso pode Isso pode Isso pode chegar E acontecer Né? Assim Uma boa Se não aguentar O tranco Tem um ótimo reserva E se ele vai dar certo Qual jogador do Brasil Pois é É uma coisa Que eu tô É uma coisa Que eu tô falando agora Nem todo jogador Essa Assim Ah, beleza Nino Paraíba Nino Paraíba Jogou relativamente Bem no Bahia Ele pode ir pro Ceará Ou qualquer outro time Do Brasil E do mundo E não jogar tão bem Como joga no Bahia E aí? Ou então Se é o contrário Né? Se é o contrário O jogador Jogou mal Em algum time Assim Eu não vou considerar Eu não vou considerar É... É... O Nino Paraíba O jogador pode chegar Né? Aqui Pode jogar mal No time E jogar Chegar no Ceará Ou em outro clube E jogar bem Né? Aí 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 Que pode acontecer Esses dois Porém Jogar bem o clube No próximo não E o contrário Jogar mal E o Nino Jogar bem Né? Aí vai depender Vai depender muito De como Como é Né? De como pode ser o processo Né? Aí sinceramente A gente tem que analisar bem E torcer Se ele por acaso Vim para o Ceará Ele der certo Né? Então É... 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 Todos que você fala Não vem nenhum Só mentira Que é isso Cara Eu estou dizendo Vamos lá Eu estou dizendo Que ele vem Primeiramente Eu Gabriel Estou dizendo Que ele vem Porque Até então Eu estou mostrando Para vocês Né? Que É o Futebolês Que está dizendo Primeiramente É o Futebolês Que está dizendo Que o Ceará Vamos lá Lê comigo Vamos lá Eu vou até Eu vou Vai que você Não seja bom Da vista Eu vou aproximar Para você ver E ler comigo Tá? Vamos lá Lê comigo O Ceará Está próximo De fechar A contratação Do lateral Direito Nino Paraíba O jogador Ficou livre No mercado Após término Do vínculo Com o Bahia Em algum momento Em algum momento O Futebolês Disse Que está fechado Com o Ceará Não Ele disse O que? O Ceará Está próximo De fechar A contratação Não está dizendo Que Já está Né? 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 Estou tratando Então Se você Está entendendo Errado Já não É problema Meu Aí você Precide De umas Interpretações De texto Primeiramente Entender A situação E outra Se está Achando ruim Crie um canal No Youtube E fale O que você Acha que é Verdade Pronto Big beijo Grande abraço E é isso Né? É... Essa lá Tem O que é isso? O que está acontecendo? Que revolta é essa? Me diga O que Que está acontecendo? Me diga aí Pelo amor de Deus Me diga aí O que Que houve? O que Que há? Né? Ó Eu vou até Colocar pra vocês Agora Né? É É Engraçado É falar mal Do canal E está toda Live E fica assistindo É É tipo isso O cara fala Tudo que tu fala É mentira Então quer dizer Que você está assistindo Meu canal ainda Isso é tudo mentira Porque Pra que Pra que A pessoa está aqui Até então Como eu expliquei Eu falei ali Com o cidadão Né? Ninguém está dizendo Que ele vem Ele pode vir Pode Como também não Né? Se for assim Já Já vão dizer Ceará está próximo De fechar contrato Com o Leandro Messi Aí Imagina ele O Leandro Messi Aí Aí pode ser Que seja mentira mesmo Né? Porque É um pouquinho Difícil isso acontecer Aí tudo bem Né? Mas obrigado aí Vamos deixando Céu lá Que aí galera Vamos deixando aí Como o Netinho Oliveira Neto Ele diz Né? Ah Aí Netinho Gosto de mentira Se ele está Ei Netinho Aí Se ele está dizendo Que ele gosta de mentira Ele já não é problema Existe dois problemas Os meus E dos outros E esse com certeza Não é meu Então É dos outros Né? E só passando Que os dois laterais Não estou dizendo Que é o Nino Mas já estão Contratados E fechados Pois é Agora Se vai ser O Nino Paraíba Aí A gente não sabe Né? Aí que a gente Aí que Como diz aquela música Né? Aí que mora o perigo Aí que mora o problema Eu sei das consequências Né? É tipo isso Né? Vou colocar até um videozinho Aqui Que foi até o Vozão Cash Que 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 Colocou Foi até o Vozão Cash Que publicou Na É Aqui ó Colocar aqui ó Informação exclusiva Do Futebolês Uma apuração Da nossa equipe Que o Ceará Está muito próximo De acertar a contratação Do lateral direito Nino Paraíba Jogador de 35 anos Que está livre No mercado Após passar Quatro temporadas No Tricolor Baiano Lá no Bahia O jogador que Inclusive teve uma Confusão Aqui com o Ceará Na final da Copa do Nordeste Um atleta muito rodado 35 anos Muito experiente E é mais um Flavinha Que deve chegar Para reforçar A lateral direita Que o Ceará Tanto sofreu Na temporada 2021 É Então assim Viram aí Como é que foi né? Pode Pode estar fechando Né? Pois é Estamos só especulando Nome Mas o lateral Já está contratado Pois é É como O mestre cearense disse Eu gosto De fofoca Assim Que nem aquele videozinho Do Ceará Né? Deixa para lá Que eu não gosto De fofoca Né? Longe Longe de mim Longe de mim É uma fofoca Né? Longe Longe de mim Né? Robson falou ontem Que provavelmente Vai buscar Um nove No mercado Nacional Já que Gilberto Está quase Fechado Com Ao nosso E o Pablo Não quer Vim pra cá Qual seria Outra opção? Boa pergunta Viu? Sinceramente Tinha um Della Torre Mas o Della Torre Vai pegar o beco Assim Pegar o beco Que eu disse Que eu digo É tipo É uma situação Que Acho que vai Para outro clube Então Já não vem Para o Ceará Né? Então Sinceramente Eu não sei Quem que pode Vim assim Chegar e dizer Pá Esse jogador Imagina aí Imagina Nino Vai ser anunciado Com a música De forró Da Paraíba Imagina aí Não Se o Marcos Do Ceará For criativo Se o Marcos For criativo Eles colocam Eles estão nem vendo Bota aí Um forró Sei lá Alguma coisa assim Para poder Para poder Colocar Sei lá Uma dica aí Viu Ceará Se quiser Se tivesse Puta assim Acho que Eu acho Que é um pouquinho Difícil O Ceará Está Observando Mas Vai que dá Sendo Aí pronto Urgente Notícia E é para o meu amigo Que o meu amigo Gode mentiras Especialmente Aí ó Gilberto Fechou com o Clube Árabe Alcanal Será o destino Do artilheiro Aí ó Vocês conhecem aí Alcanal Imagina aí Imagina aí Vocês gostaram Vocês gostaram Do clube Me digam aí Deixem nos comentários A sua opinião a respeito Galera Seja humilde Seja humilde Vamos deixar o seu like Seja curtir Seja joinha Para fortalecer O vídeo A live Vizinho aqui Beleza Dando uma conexão Quando aqui Bancada Vamos deixando aí Seja humilde Vamos se inscrevendo Para mais pessoas Conhecer aqui E tal O canal Compartilhe A live Com a galera Para que mais pessoas Possam conhecer Tanto aqui Bancada 1914 Conta também Conexão Beleza Eu conto muito Que eu ajude vocês E manda também Um super chat Só dois contos A primeira Média do dia Dois contos Só dois contos Dois contos Dois contos A ser humilde Vamos lá Amor de Deus Por favor Dois contos Dois contos Dois contos Dois contos Para tu O que é Por favor Só dois contos 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 Matias Diz Amigo do Robson Ele disse Que o Silvestre Vem para o Ceará Rapaz Nino Menosa No trem Vai ser bonito Nino Vai ser anunciado Pelo Mendonça Imagina aí Mas se o Marcos Do Ceará Foi inteligente Se o Marcos Do Ceará Também foi inteligente Ele coloca O Nino Paraíba A anunciação Pá Chega aí Tocando forró E o Mendonça Anunciando E o Mendonça Falando Com vocês Nino Paraíba Imagina aí Imagina Imagina aí Mas se isso Acontecemos Ia ser engraçado Mas sinceramente Ia ser engraçado Nós vemos Né Nino Vai ser anunciado Em um vídeo Com a Mendonça Falando Sobre Opa O que foi que houve Eu estava almoçando É isso Cara Isso é hora de almoçar Estou lendo Três horas da tarde Trabalhando O que é isso O Nino Paraíba Talvez vim para o Ceará Imagina aí Nino vai ser anunciado Em um vídeo Com o Mendonça Falando sobre a amizade E tocando forró Imagina aí Vai ser top Eu queria Por favor Tocando forró Da Paraíba Galera Você está aí na live Agora Deixe seu like Se inscreve Nosso canal Compartilha a live Que foi do nada E a gente está fazendo Uma live do nada Caralho Ei mano Não tem o canal Eu estou rindo Eu estou rindo Aqui ó O vídeo começa com a imagem De uma cadeira voando Ei mano Sim Por favor Ei mano Se for verdade Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Sabe o que eu quero ver Macaco na vida O Mendonça Rebolando O Nino A imagem está boa Só trêmula A imagem está trêmula Ei mano Que vacilo Eu postei Eu postei um negócio Do Do Nino No meu Instagram Era o Instagram Do Vozão News Puta que pariu Que vacilo É mano Pode ser O Ceará pode fazer Tipo assim Aquele carinho Da fofoca Colocou Antes do Nino Se anunciar O Ceará pode Postar uma foto De uma cadeira Não E buscar uma cadeira É tipo assim Ah eu não gosto De fofoca Você pega uma cadeira Senta Aí você fica Como se nem um Mendonça Fica segurando Eu não gosto Igual o Jorginho Igual o Jorginho Pode ser uma mistura Não sei Eu não gosto De fofoca Tu se lembra Tu se lembra Da imagem do Jorginho Ele tipo assim É tipo assim É só botar lá Botar lá Sentar Ei mano O teu canal Acho que está com Mais de 200 pessoas Deixa eu ver aqui Quantas pessoas Estão no teu canal Cento Cento e vinte e oito Acho que está Senta e dois Né De onde veio Essa informação Do Dinho Paraíba Aqui Eu vou colocar Aqui É pra galera Que a Não tem ninguém Do João Bahia Alguém está ocupado não O Victor Está desocupado não Para participar Eu posso chamar O João Bahia Mas na última vez Que o João Bahia Veio Deu uma confusão Rapaz Eu chamo Eu chamo Chamei Chamei Se ele puder participar Chame ele aí Por favor Eu vou ver aqui Mas está aí Futebolense colocou No Twitter E falou Ceará está próximo De fechar a contratação Do lateral direito Em Paraíba Jogador Ficou livre no mercado Após término Do vínculo Com o Bahia Clube Tem negociação Avançada Com o Nino Que deve chegar Que deve chegar Para suprir Uma das carências Do elenco Alvinegro Galera E você que está chegando agora Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Compartilhe o vídeo Principalmente aqui Do arquibancada 1914 Se eu não me engano Falta acho que 40 pessoas Pode bater a meta De 3 mil inscritos do ano A gente vai terminar o ano Se Deus quiser Eu te falo Gabriel Por isso que eu te falei Cara Vamos esperar um pouquinho Vamos ter paciência Que logo logo vai ter informação aí Que do nada aparece Tu vai ver O que foi que aconteceu Do nada mano Do nada Que é aleatório Meu Deus Foi mal Porque estava Estava ouvindo Estava ouvindo Um áudio do João João Bahia não Olha Estou dizendo Mas é a última vez Que ele Vai Todo mundo sair Mas que é isso Mas estou dizendo Mas é a última vez Que eu chamei De confusão Galera ficou Puto Eu vi Cadê Nossa senhora Cadê Mancho Mancho Bota aí Bota aí Bota aí Fábio Aonde No Instagram Do Diz Deixa eu ver aqui Como é o nome De Sola Nordeste Bota aí De Sola Nordeste Bota aí Nesse Instagram Por favor De Sola Que isso Essa é Sem chão Ah Já vi Mas a imagem Bota aí Para a galera Ver Aí Coloca aqui Engraçado Alguma coisa Mas quem é que tem Mancho É muita Sei lá Nem sei nem como Falar mais Aí Imagina aí Ao vivo Tão junto Com a união Brigou Tem que usar Pedir desculpas Dá abraço No outro E falar Te amo Aí Não é ele Vai estar na câmera Tu fala Ficou muito gay Aí É isso Rapaz Deixa eu ver se eu consigo achar a foto do Jorginho Jorginho Tem até outra foto também Ah tem não É só essas duas Camiseta da união O sucesso da parada Eu não acho que não vou conseguir achar A foto do Jorginho Se a notícia do futebolês sobre Niche estiver certa A informação de Gilberto pode estar certa também E aí E aí Matheus Olha Aquelas coisas Se o Nino Paraíba For anunciado De verdade Ele pode ser Pode ser que Pode ser Peraí 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 Eita E aí meu chapa Peraí Aí eu volto Que é isso Rapaz O cara O cara chega E já quer pegar o beco Né O cara já quer Já quer pegar o beco Mas assim É aquela sequentuação Por enquanto Não basta de uma especulação Né O futebolês que Que soltou O futebolês que Que diz Né Né É galera É aquela coisa Rapaziada Quanto mais Quanto mais vocês Flaudam Mais chance De eu não ler o comentário Né É fácil É fácil Quanto mais vocês Flaudam Mais chance De eu não ler Mas só pode ser Visagem No futebolês Com a cara Do torcedor De onde Eles tiraram Essa formação Deve ter Alguma fonte Deve Mancho Até mesmo O Rodrigo Cavalcante Já falou Que eu Tinha contratado Um lateral direito E pode ser sim O Nino Paraíba Pô Pode ser sim Pois é Aquela situação Que Ninguém sabe E aí Por enquanto Só assim Claro que assim Sabe É tipo assim O jogador A galera Do A galera Do Ceará Né Tipo assim Se por cá Estiverem negociando Alguma coisa assim Então assim Só Só o pessoal Que sabe De dentro Do Ceará Tipo Robicinho Jorge Macedo Dimas Essa galera De dentro Que sempre Tá trabalhando No Ceará E o jogador Né Jogador Empresário Né Enfim Esses caras aí Né O que tu acha Será que vai ser Uma boa Para o Ceará Se ele vinha Eita Eita Que é isso O cara Foi pegar Foi o Beigo Que é isso O cara Foi pegar Foi o Beigo Isso Mas Mano Se o time Árabe Chegou com a grana Porque o Jeballo Não foi Porque tem Contrato Com o Bahia Né Vamos lá Ele tem Contrato Até o dia 31 De dezembro Quer dizer Até quinta-feira Agora Com o Bahia E com isso Ele não pode Ser anunciado Com nenhum clube Independentemente De qual ele seja Seja o Ceará Seja o Fortaleza Seja Arábia Seja Argentina Seja Enfim Não pode Não pode Não pode Ser anunciado Em nenhum Em nenhum Né Tem alguma notícia Eu posso procurar aqui Eu posso Procurar aqui Cadê Os alvineiros Os Os Tá Tá aqui Aqui não Porque vocês não estão vendo Né Calma lá Calma lá Vem tranquilo A foba não Tá aqui Né Esse daí Né Então Vamos ver O que é Como acontece Né Isso Eu tô colocando Até porque O Rian perguntou Né Né Que isso João Bahia João Bahia É fácil Pra chuchu Menospreza O time Cearense Não fico Com esse Cara aqui Que isso Ele pode Se anunciar Sim Se o clube Que o contratou Entrar em uma É Isso tem razão Se o Bahia Liberar Se por acaso O Bahia Liberar O time Divulgar Fazer Ó Pode Anunciar Beleza Aí o time Que contratar O Gilberto Ou qualquer Outro do Bahia Né É Pode Anunciar Mas se o Bahia Não der o aval E nada Não falar nada Né Aí Aí Que Aí que mora o perigo Né Porque só pode Anunciar dia primeiro Já que o Bahia Tem o contrato Já que o Bahia Tem o contrato Com 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 coisa Até Até final do ano Né Mas É isso aí Rapazes Vamos deixando seu like E aí galera Vamos deixando seu like Seu curtido Seu joinha Pra fortalecer O vídeo E o canal A live Vizinho O canal Beleza Eu conto muito Com o conteúdo de vocês Vamos aí deixando seu like Seu curtido Seu joinha Vamos se inscrever no canal Pra que mais pessoas Possam Conhecer aqui O Conexão Vozão E também o Arquibancar 1914 Beleza Vamos aí deixando seu like Vamos se inscrevendo Compartilha a live Com os amigos Pra que mais pessoas Possam conhecer O Conexão Vozão E o Arquibancar 1914 Eu conto muito Com a ajuda de vocês Então Vamos aí deixando seu like Se inscrevendo Compartilha a live Com os amigos Cuida Né É Entendi Né Então Os próximos 48 horas Teremos muitas novidades Com certeza Com certeza Nas próximas Assim Eu vou colocar 72 horas Por que 72 horas Porque 48 horas É 1h50 Do dia 31 Puta que pariu Né Ei Vá da Consciência Vá do Deus Né Faz isso não Vá do Deus Tá em Fortaleza Meu problema É o Ceará O Fortaleza É minha cama Continuava da Consciência Vá do Deus Atrapalhe não Vá do Deus Cara Vá do Deus Né Por isso que eu estou dizendo 72 Né 72 72 horas Né Por que Porque Seria dia 1º Dia 1º Né Quer dizer O clube Pode anunciar Um jogador Pode anunciar Com o jogador A partir do dia 1º De janeiro Às meia noite E um Às 12 E um Imagina aí Imagina Imagina A seguinte Situação Você está aqui De boa Comemorando O Réveillon De boa Suave Com a sua família Né É Sei lá Com os amigos Enfim Está comemorando E tal Quando do nada Está bebendo Cheira a cara Quando do nada Será coloca Anunciação Pá Nada vemos Anunciação Nada vemos Imagina aí Ai ai Eu ia rir Porque todo mundo Está bebendo Todo mundo Está achando a cara Do nada Será coloca Meia noite Meia noite e um Meia noite e um Será coloca Pois é Pois é Acredito que Isso é especulação Pois é O futeboleta Colocou Vou colocar até o Videozinho Galera Para vocês Observarem Novamente O que foi dito Agora há pouco No programa Do futebolês Vou colocar até Para vocês aqui Averiguarem Cadê Eita Está aqui Para aí Está aqui Ó Informação exclusiva Do futebolês Uma apuração Da nossa equipe Que o Ceará Está muito próximo De acertar a contratação Do lateral direito Nino Paraíba Jogador de 35 anos Que está livre No mercado Após passar Quatro temporadas No tricolor baiano Lá no Bahia O jogador que Inclusive Teve uma confusão Aqui com o Ceará Na final da Copa do Nordeste Um atleta muito rodado 35 anos Muito experiente E é mais um Flavinha Que deve chegar Para reforçar A lateral direita Que o Ceará Tanto sofreu Na temporada 2021 Pois é galera Então assim Vocês viram aí E detalhe né Fora que ia primeiro No estado do Bahia Imagina aí Imagina aí Pera aí Deixa eu mandar aqui Né Mas assim Imagina aí O Ceará Do nada Chegar E anunciar Nino Paraíba E Também Gilberto No dia do aniversário No dia do aniversário Do Bahia Imagina aí Cara O louco Que Né O louco Que seria Né O louco Que seria O Ceará Contratando Dois jogadores Que foram Essenciais Para a equipe Do Bahia Seria da hora Assim Para a gente Seria Seria bom Né Mas Para o torcedor Do Bahia Não seria Essas coisas Todas não Né Vamos e veiamos Para o torcedor Deles Assim Para eles Não seria Essas coisas Todas não Né Do jeito Que Robson De Cachoe Duvina Não Pois é E ó Que E ó Que Nino Paraíba E Gilberto São dois jogadores Que vêm 0800 0800 É duas contratações Que o Robicinho gosta São duas contratações Que o Robicinho Sempre está gostando De pegar Que está gostando De pegar Jogador 0800 Ou então Muito barato Né Então assim É aquela situação Né Vamos ver Porque Gilberto Vem 0800 Não Se por acaso Vim né Considerando assim Gilberto Está 0800 E Nino Paraíba É 0800 Então Já ficaria Já ficaria Nessa possibilidade Nessa alternativa Nessa chance Nessa possibilidade E Talvez Será Uma possibilidade Uma expectativa Uma possibilidade Né Uma 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 chance Né Talvez Assim Uma possibilidade Uma chance Uma Sensatibilidade Não sei Como é que Que se fala Eu não sei Né É Já imagino Já imagino O Ceará Mandando feliz Nessa Bahia E dizendo Que ganhou O presente Foi a gente Imagina aí Com Gilberto E Nino Paraíba Imagina aí Imagina aí Imagina se O Ceará Mas acho que o Ceará O Ceará Seria profissional Acho que Acho que não Acho que não seria Acho que não seria Esse daí Não O Ceará Seria Mais profissional Mais Né Iria 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 Respeitar O O O O Bahia Eu acho Que iria Iria Respeitar Sinceramente Né Eu acho Que o Robson Está blefando Ele corrigiu Galera Não é bebendo É blefando Ele colocou Até que É blefando Né Acho que o Ceará Eu acho Que o Robson Está blefando Quando fala Do Gilberto É que ele está indo Né Que ele possivelmente Está indo Para o mundo O mundo do futebol Né O nosso futebol Árabe Né Eu Assim Porque vamos lá Vamos pensar Galera Vamos pensar Vamos colocar na cabeça De um dirigente Do Ceará Ou de qualquer outro Time de futebol Você Sendo presidente De um clube De futebol Independentemente De qual clube seja Ceará Fortaleza Guarante Sobral Enfim Flamengo Corinto Enfim Independente Se você está Contratando Querendo Estar negociando Com o jogador X Você Vai chegar E dizer Estamos negociando Com o jogador X Você acha mesmo Que Que Você Você Vai Acha mesmo Que vai dizer Para a imprensa E tipo assim Vai que Diz que está negociando Com o jogador X E outra equipe Chega Está negociando Beleza Eu vou chegar Com a proposta Melhor Com mais tempo De contrato E pronto Né Aí Né Aí Sinceramente Uma coisa que o Robson de Castro Né Eu acho que o Robson de Castro Vai Vai Não vai dizer Com certeza Né O Robson de Castro Vai fazer live Com quem é hoje Acho que é A galera do Galera V-Negra E Ceará Mil Grau Uma coisa assim É um dos dois Os dois Uma coisa assim Que fez a união Não sei Mas eu acho que é Ceará Mil Grau E galera Galera V-Negra Né Acho que é Acho que é os dois Os dois que vão fazer live Com o Robson Com Será Mil Grau Mingau Será Mingau E Galera V-Negra Né Acho que é Sete horas Acho que se não me falha Me falha a memória Que é o podcast Prendo no Branco Né Sete horas Galera Já sabe né Vamos deixando aí Seu like Ei moço Ei moço Ei moço Ei moço Deixando aí o like É gratuito Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Deixa o like Mandei Que isso Macho 2015 Macho Essa voz da consciência Puta Que o pariu O cara O cara Deixa Deixa nem eu terminar O cara Deixa nem eu terminar Ei moço Se intrometa Não meu amigo Eu sei que você Está observando Eu sei que você Está vendo Se intrometa Não meu amigo Calma Afoba não Meu patrão Vem tranquilo Afoba não Afoba não Afoba não Moço Tá muito afobado Tá muito afobado Tá muito afobado Vão se inscrevendo aí Rapaziada Galera do Arquibancada Vão se inscrevendo aí Porque estamos Tendo rumo a 3 mil Rumo a 3 mil Se você que está No Conexão Vozão E não conhece O Arquibancada 1914 Vamos lá Coloca lá Arquibancada 1914 Vamos lá Se inscrever lá Vamos se inscrever lá Bestado Vamos Vamos aí deixando Seu like Se inscreve no canal E compartilha Lá com os amigos Para que mais pessoas Possam conhecer Os canais Beleza E também Já sabe né Mande um super chat Diminuiu A primeira cota do dia A primeira cota do dia É um real Mas um real Um real Um real Um real Pipa Pipa que tu compra Ali na Na padaria do lado Na banca Do lado Ei Só um Só Né É muito estranho Do Gilberto Não ter fechado Ainda com o clube do exterior Se a Nova Não 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 terminar Essa semana Ou até dia 16 Dia 16 Dia 16 Tá tão longe Dia 16 Tá tão longe Tá tão longe Assim Tá tão longe Tá em duas semanas Arrumando Tá Tá longe Tem Tem Não Tem Não tem Um dia Não tem Um dia Mais Não Tipo Primeiro Dia Dois Aí Seria Aí Seria Mais Aí Aí Seria Mais 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 de boa Né É isso Mas Sem contar Que dia 16 É Teoricamente É Teoricamente Dia 16 Já é Pra tá treinando Né Porque Pré-temporada Começa Quando Acho que Começa Lá Pro dia Oito Arrumando A 16 A fechada Arrancada É Mas Assim Fica Vamos lá Fica Aí Só Com duas Semanas De treino De pré-temporada Sei Não Viu Fica Aí Só Com duas Semanas De Treino Treinamento Já Começar A Copa No Brasil Na Copa No Nordeste Sei Não Viu Mancho Uma situação Aí Como diz Aquela Música Né Aí Que Mora O Perigo Aí Que Mora O Pro Pode Pode Ser Pode Ser Pode Ser Que 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 pode Ser Anunciado Algum jogador Possa Ser Anunciado Diz Pode Por Que Não Né Pode Pode Ser Que Seja Né Aí Não Sei Né Cadê Uma mensagem Que tinha Até Visto Que tinha Até Gostado Mas Pau É Ah Será Deveria Atrás Era Do Conce É Sim Concordo Deveria Deveria Ter Atrás Mas O Conce Já Foi Para o América Mineiro Emprestado Parece Né Aí Já Foi Já Vai Já Vai Para América Mineiro Aí Tem Nem Mais Como Acho Tem Nem Mais Como Né Aí 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 Vamos Ver Né Aí Vamos Ver Vamos Ver Vamos Ver O que Que Acontece Né Aí Vamos Ver Né Sinceramente Humilde Né Os Outros Se 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 No Conexão Você É Se 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 Inscrever Para Comentar Na Live É É Galera Que Está Chegando Aí Muito Obrigado Pela Audiência Que Está Se Inscrevendo Aí No Conexão Arquibancada Muito Obrigado Aí Galera Forte Abraço Se Estão Gostando Da Nas Novidades Até Porque Até Porque Eu Entendo Não Tem Conteio No Lado Deles Não Tem Conteio No Rival aí vai fazer o que tô de boa tô tranquilo vovó notícia do meu rival aqui né só só isso obrigado aí rapaziada obrigado aí pela pela moralzinha que vocês estão nos dando aqui beleza ontem obrigado aí que é isso macho aí ó eu tô dizendo aí ó uma 3.000 3.000 inscritos no arquibancado e abloquei esse que é isso mas é mais plena duas horas da tarde mas duas horas da tarde mas que é isso meu patrão tem quantos anos unindo tem 30 cadê 35 aí fazer 36 ano que vem em janeiro e não tem até aqui eu vou colocar aqui para vocês averiguarem juntamente juntamente comigo e aí ó 35 anos né e faz 36 dia 10 de janeiro de 10 de janeiro nasceu 10 de janeiro de 1986 então vai fazer 36 anos ano que vem tem 35 36 ano que vem né isso e até então né e aí e aí 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 que mora o perigo e né é que aí não vou ter alguns comentar que o negócio de portão preto é muito negócio é mas estão falando tô pleno duas horas da tarde mas cheimos em plena duas horas da atleta tarde eu sei não sei não é é deixa eu aqui ó será presídio jogadores muita raça Pois é será tá muita precisando disso já tem um tempinho né e eu não tenho tem um tempinho já né que tá 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 precisando ele é atrás também do Conte que está quase indo para o América acho que já está indo que já pode já pode já pode estar indo para o América porque assim até que pode ser um bom zagueiro mas será que ele é bom para para ser, sei lá, reserva porque a priori a priori ia ser quem? Luiz Otávio e Luiz Otávio Messias nossa dupla de zagueiros nossa dupla de zagueiros teoricamente ia ser eles dois então teoricamente nossas laterais seriam o que? Gabriel Lacerda e Conte se o Conte viesse vale ressaltar isso aí não sei se ele iria querer ser reserva do Ceará sinceramente eu não sei se ele iria querer ser reserva a ponto de ser reserva do Ceará Nenhum do Paraíba esses são os reforços não, especulação calma mancha aí eu coloco para a galera rotativa para a galera que está chegando agora que não está como assim Gabriel? Nenhum do Paraíba com o Ceará que história é essa? que papo é esse? vou colocar aqui para vocês meu amigo aí ó Futebol é isso que está dizendo né o Ceará está próximo de fechar a contratação do lateral direito Nenhum do Paraíba o jogador ficou livre no mercado após término do vínculo com o Bahia e o clube o Ceará no caso o Ceará tem negociação avançada com o Nenhum que deve chegar para suprir uma das carências do elenco alvinegro é o que é o que estão dizendo é o que estão dizendo e o Rossi acho que também daria eu não queria não eu já vejo muito torcedor muito torcedor do Bahia reclamando dele eu já vejo muito torcedor do Bahia graças a Deus que ele não veio para o Ceará porque começo do ano passado 2020 ele estava negociação com o Ceará parece começo do ano passado e que bem que ele não veio que bem que ele não veio que ele não chegou aqui no Ceará que bem então é uma situação que a gente tem que prestar atenção quem que pode quem que pode estar vindo quem que não pode a gente tem que se basear nisso daí né mas é é é é Rossi está queimado pois é sinceramente nem os torcedores do Bahia que é mais ele né vão querer vão querer trazer todos os jogadores não todos já é putaria também todos já seria é putaria também né né todos já seriam putaria vou até colocar aqui é alguns números do 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 Nino Paraíba né já que já que a gente está repercutindo um pouco isso de Nino Paraíba Nino Paraíba Nino Paraíba isso aqui do outro trazer aqui pra vocês ó é alguns alguns números né do Nino Paraíba brasileiro né Bahia né o time lateral direita 35 anos 51 jogos um gol marcado duas assistências 61,23% divididas com êxito 23 passes decisivos o que corresponde que é o terceiro melhor né em passes decisivos 42% cruzamentos certos 1 mais 68 e o pé preferencial dele ao direito alguns números do lateral direito Nino Paraíba né Nino Paraíba né e o Larivei pois é ele foi oferecido para o Ceará né ontem eu fiz até uma live na conexão falando um pouco sobre isso né que foi oferecido ao Ceará mas acho que o que vai impedir é a questão da idade porque ele já tem o Joaquim Joaquim Larivei Larivei né o Joaquim ele é que ele tem 37 anos aí já compromete um pouco a idade assim a questão de idade vai fazer 38 ano que vem já corresponde né é bom não corresponde assim é tanto assim né então eu acredito que ele não possa vir pela questão assim ele pode vir com certeza né mas é aquela coisa tem a questão da idade a questão da idade que está comprometendo né que está comprometendo um pouco a situação que está né que compromete um pouco né 42% de cruzamento certo é um bom número é um ótimo viu porque se a gente for pegar por exemplo se a gente for pegar o Michel Macedo que foi o contratado do Ceará ele tem aí 29 26 26% 26% e no Paraíba tem 42 quer dizer tem um pouco mais né tem um pouco mais aí né de porcentagem de cruzamento né então assim seria ótimo se a gente for pegar lembrando se a gente for pegar em quesito de cruzamento certo percentual de cruzamento certo vale ressaltar isso agora se se né se a gente não trouxer ele aí porque outra coisa aconteceu então porque ou porque será será que é outro lateral direito só se for isso né lateral esquerdo quem prefere quem eu prefiro René cara lateral esquerdo é falaram falaram sobre isso né falaram bora por racha e vozão cast falaram sobre isso né sobre o lateral René mas assim o Robson 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 já disse que é tem nenhum conhecimento sobre tem nenhum conhecimento sobre ele né aí aí eu não sei se ele vai vir mesmo se foi só uma especulação alguma fonte que passou errado eu não sei né sinceramente sinceramente não sei só o tempo nos dirá opa boa tarde opa que é isso macho vai dar consciência aparecendo cara que é isso só pra bater um papo contigo mesmo que é isso beleza aí o que que tem o que que tu vê aí desses desses números aí do Nino Paraíba rapaz Nino Paraíba é um lateral impressionante eu acho que seria uma boa contratação né seria uma contratação assim no começo eu achei assim né mais ou menos por conta da sua idade mas parando pra pensar ele contra o Igor e contra o Buiu e contra o Gabriel Dias ele é o melhor central o melhor lateral que a gente ia ter né pois é em que existe cruzamentos certos eu acho que é muito melhor do que os outros que a gente tem né de agora até mesmo do Michel Macedo o Michel Macedo parece que é 26% não acho que se o Nino vier vai dar uma boa além da boa briga entre ele e o Mendonça vai dar uma boa briga entre ele e o Michel Macedo aí pois é então assim é uma questão que a gente tem que analisar quer dizer a gente não né o Ceará é também nós mas também o o cara mas eu acho que essa resposta vai ser respondida tu vai ver hoje no podcast do Preto no Branco ou Branco no Preto sei lá é podcast aí da Galera Vinegra junto com o Ceará Mingau Galera Vinegra e Ceará Mil Grau pra quem não sabe né assim eu duvido eu duvido muito que ele que o Robson fale alguma coisa pois é acho que tipo assim falar falar ele não vai falar mas tipo assim dá um dá um por cima entendeu ali tipo dizer ah isso aconteceu e tal ah isso vai acontecer e tal ele falou no canal do Nicola que o o volante Richard está fechado com o Ceará né e é isso galerinha por favor você que não é do arquibancada em 2014 eu sou a voz da consciência de lá não está aparecendo na minha cara por conta que eu sou a voz da consciência não posso aparecer no meu rosto se inscreve lá no canal da arquibancada em 2014 tem 245 pessoas se inscreve lá falta apenas 10 pessoas para te bater 3 mil inscritos e fechar o ano com chave de ouro aí não chave de prato chave de ouro a gente fecharei com Gilberto e Nina em 2022 no aniversário do Bahia aparecendo aí como Bahia aí como a blusa do Bahia rasgando não é demais aí é putaria é putaria também né de respeito com o time do Bahia né é respeito com o time do Bahia tem que respeitar mas chegar assim no aniversário do Bahia e aproveitar falar assim ó tá aqui ó eu sou agora do Ceará seria interessante seria bem remosere a sacada na dúvida a gente assim a gente chegar e a gente falar e me disseram que me disseram que o Bahia ou Bahia não o Ceará o marketing dele apareceu se fosse advogado fosse divulgado né o Gilberto ia ser divulgado no canal do Ceará é porque teria que trazer um marketing da hora né pra chegar assim o marketing tem que superar o marketing do Alnais é teria que ser uma coisa bem que bom viu ó o Gabriel perguntando assim Thiago Pagnosol seria um ótimo na zaga do Vozão é mas Thiago fechou né com um novo time do Japão pois é a gente também acho que seria não sei se seria reserva não sei não acho que seria titular com certeza seria titular é mas é aquela coisa né vamos aguardar pra ver o Futebolês ele soltou isso daí o Futebolês né divulgou algumas coisas aí né então assim vamos vamos aguardar pra ver né porque por enquanto eu vou colocar aqui novamente pra galera que é pra galera que chegou atrasado então não sabe então não é tá perdido né tá aí ó o Ceará próximo está próximo de fechar contratação da lateral direita menino paraíba jogador ficou livre no mercado após ter no vínculo no Bahia então é do jeito que é isso na volta da coisa você já pegou o beco é isso mano aí aí é do jeito que Robesim é do jeito que Robesim gosta é do jeito que Robesim quer que é um jogador 0800 né é um jogador que é 0800 e do jeito que Robesim gosta né mas é isso rapaziada né igual pra gosto tá grande dele vixe vixe aí aí como diz aquela música né aí que mora o perigo aí que mora o risco aí que mora o perigo né meu chapa Igor show Igor show mas é isso rapaziada vamos deixar o seu like é na igua a voz a voz a voz a voz a voz da consciência me disse aqui que não apagou não bota aí no tweet do Carlos pra que é a voz a voz da consciência ele ele a voz da consciência tá dizendo que tu foi bloqueado mas assim eu tenho uma notícia ruim pra lidar mas a voz da né o higo te bloqueou macho pra tu não pra tu não ai eu levou um bloco é meu amigo tu tu cornetou ele tira tira o higo né tu falou pra que vai colocar pra colocar macho pra que macho pra que não diga nós estamos se encerrando por aqui galera tem que resolver umas coisas tem que finalizar algumas coisas mas já vai deixar o seu like rapaziada já vão deixar o seu like só que fugiu seu joinha pra fortalecer tanto o conexão quanto também um arquivo caminhão 14 que falta meio pouquinho pra chegar meio pouquinho pra chegar 3 mil deixa eu até ver se já chegou vamos aí deixando sua inscrição lá 3 mil 6 pessoas eu vou até colocar eu vou até pegar o link e colocar aqui pra galera do conexão também pra galera só do conexão vou colocar aqui galera do conexão vou colocar aí lá se inscreva lá falta meio pouquinho pra chegar 3 mil inscritos galera bem pouquinho e você que tá no arquivo caminhão 14 vamos deixar seu like estamos se inscrevendo compartilhando lá com os amigos pra que mais pessoas possam conhecer o arquivo caminhão 14 beleza mas é isso rapaziada vamos deixar seu like sua curtida e é isso big beijo pros meus haters pros meus fãs big abraço tamo junto e é nóis valeu as 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 É por você que me abrigo, é pra mim a sua dor